Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como se beneficiar da energia solar mesmo que você mora em apartamentos. Muita gente tem essa dúvida se pode ou não ter energia solar mesmo que ela esteja morando em apartamentos, em locais onde não há um local específico para colocar as placas solares fotovoltaicas e produzir sua própria energia. Então hoje eu vou mostrar aqui 5 maneiras de você ter energia solar mesmo que você tenha ou não tenha local para instalação do sistema fotovoltaico. Vou mostrar aqui 5 maneiras de você se beneficiar da energia solar das mais variadas formas tanto nos sistemas on-grid como nos sistemas off-grid. Show de bola? Então fica ligado aí até o fim do vídeo que eu vou te mostrar todas as formas de você se beneficiar da energia solar não só em apartamentos mas também em outras aplicações que também é válida fazendo a mesma análise. Beleza? Então bora lá! Bom, para quem não me conhece, meu nome é Edgar e aqui mais um vídeo do canal Manual da Energia Solar. Hoje eu vou trazer para vocês 5 formas de se beneficiar da energia solar fotovoltaica em apartamentos mesmo, que você não tem espaço ou que você tem espaço como fazer essa instalação, como se beneficiar da energia solar, como é a forma de instalação e de homologação para sistemas on-grid em prédios ou centros comerciais que ainda não tem energia solar fotovoltaica. Beleza? Então, chega de enrolação, tá? Já vamos direto ao assunto aqui. Eu vou começar aqui da primeira forma que você vai precisar de espaço, tá? Então o número 1 é a geração local. Você que está morando em um apartamento aí e que mora na cobertura ou que tem um espaço espaço aí destinado para a instalação das placas solares, tá? Você vai poder se beneficiar da energia solar, tá? Tanto em sistemas on-grid como sistemas off-grid, né? Já que os sistemas on-grid, eles são homologados à rede, né? Então você vai destinar a energia que está sendo instalada, né? No seu apartamento e que está gerando energia ali, né? Ela vai ser homologada no seu padrão da sua casa. Em instalações prédiais, normalmente você vai ver um conjunto de padrões, né? Cada apartamento vai ter a sua unidade consumidora, consequentemente um padrão destinado a essa unidade, né? Que normalmente elas ficam na mesma caixa de medição, no mesmo conjunto ali agrupado, na mesma localidade, né? E a instalação das placas, elas vão ser destinadas ao padrão onde o beneficiário está fazendo a instalação. Então, você vai ter que procurar aí o melhor local, né? Se você mora na parte superior do prédio, né? No último andar e tem um acesso mais fácil ao terraço, vai ser até melhor. Você já vai vir com as placas ali e já descer com os cabos direto no seu apartamento, né? E consequentemente você vai gastar menos cabos para fazer essa instalação e vai ter um controle maior ali sobre a usina. Mas, se você tiver em outros apartamentos, também é possível, lógico, você vai precisar fazer essa análise mais profunda. Já para sistemas off-grid, a mesma coisa é válida, né? O sistema também vai precisar que você tenha acesso a algum local onde você possa instalar as placas, né? Seja um terraço ou alguma área útil. A diferença é que você vai ter que precisar, né? De um espaço para destinar os equipamentos que vão ser em maior quantidade, como baterias, né? O controlador de carga, os inversores e também vai precisar de ter ou uma chave de transferência para você usar a energia off-grid junto com a energia vinda da rede. Ou então você vai utilizar apenas o seu sistema off-grid, né? E desligar o seu padrão, desligar totalmente da energia da rede. Então, nesse caso aqui, você tem essas duas opções, tá? A segunda opção é o autoconsumo remoto. Através do autoconsumo remoto, né? Você pode fazer a geração em uma outra localidade que esteja no mesmo CPF ou sem PJ, no caso, CPF, né? Que vai ser uma residência. Caso você tenha outra residência, outra localidade que esteja dentro da mesma área de concessão, tá? Dentro da mesma distribuidora, você vai destinar os créditos gerados em outra usina para a sua unidade aqui, para o seu apartamento, tá? Então, você vai somar o seu consumo ali, tanto do seu apartamento quanto da outra unidade, né? Gerar toda a energia na outra unidade, onde tem espaço o suficiente para você colocar os equipamentos todos. E transferir o excedente de energia via o sistema de compensação, né? Que é homologado pelas distribuidoras. Esse sistema só é válido para sistemas on-grid, né? Sistemas conectados à rede. E, já aqui para off-grid, não é possível fazer isso. Assim como essa opção, as outras três serão apenas para sistemas on-grid. Ó, a terceira forma de ter energia solar em apartamentos, tá? É bem parecida com a segunda forma, tá? Mas funciona um pouco diferente, que é o aluguel de telhados. Nesse caso, você vai precisar de fazer um contrato de aluguel com alguém, com alguma pessoa que queira alugar o seu telhado ou o seu espaço para que você possa ter energia solar. E essa energia vai ser destinada ao padrão e esse padrão vai ser destinado ao seu sistema de compensação, à sua usina, né? Da mesma forma que é feito no autoconsumo remoto aqui, onde você vai gerar autoridade e transferir os créditos de energia para o seu apartamento, aqui você vai fazer da mesma forma. A diferença é que você vai ter que alugar um local, assim como você faz, um contrato de aluguel com outra pessoa, tá? A diferença é que você vai ter um padrão reservado para você ali, destinado diretamente ao seu usino, onde todo excedente de energia que foi injetado nesse padrão vai ser destinado ao apartamento. Bom, e o quarto é a geração de condomínio. O quarto passo é a geração de condomínio. Você vai precisar que todos ou parte dos apartamentos ou das casas que pertencem a um condomínio, seja ela através de um prédio, um conjunto de apartamentos, ou então de um local onde foi feita uma convenção de condomínios ali, é uma área destinada à geração de condomínio, onde você vai fazer a geração toda ela destinada aos apartamentos e às pessoas que queiram participar da geração de condomínio. Você vai precisar de um padrão extra, onde você vai gerar toda a energia nesse padrão e destinar os créditos de energia para cada apartamento que fizer parte do sistema de compensação da geração de condomínio, você pode ter todos os apartamentos que fazem parte do condomínio, ou então apenas alguns participantes, no mínimo dois, para ter uma convenção de condomínio, uma geração de condomínio. Lógico que você vai ter que calcular toda a energia suficiente, saber o consumo de cada apartamento que vai participar do sistema de compensação e gerar e montar uma mãozinha que consiga gerar energia suficiente para atender todos esses apartamentos. Mas isso é válido para no mínimo dois ou infinitas quantidades de apartamentos que tiver nesse condomínio. Bom, e o quinto último é a geração compartilhada. Bom, a geração compartilhada, nesse caso aqui, só na forma de cooperativa, já que é para destinar a apartamentos e, consequentemente, a CPFs. Na geração compartilhada, você pode contratar uma empresa que faz esse tipo de serviço, que já destina parte da sua usina como forma de aluguel, se for CPF, através de cooperativa, se for CNPJs, através de consórcio, onde parte da energia gerada por essa usina, que vai estar localizada normalmente em uma área extensa, uma área grande. Normalmente, a geração compartilhada é feita por grandes usinas, usinas de um mega para cima. E você vai destinar uma parcela dessa usina para os cooperados, caso fosse CPF. E você pode fazer parte de uma dessas cooperativas e ter o benefício de 10%, 15% na sua conta de luz, como é feito no mercado hoje em dia. A vantagem de você ter uma compensação através da geração compartilhada é que você não vai precisar fazer investimento nenhum. Normalmente, o dono da usina, o dono da cooperativa, que vai fazer todo o investimento, correr todo o risco do empreendimento para te dar o benefício de 10% a 15% na conta de luz. E lógico que você vai ter um benefício com a geração compartilhada. Não vai ser o ideal, como nas outras unidades aqui, que você pode chegar bem perto do consumo mínimo ou, em alguns casos, se for no primeiro caso, que é um sistema off-grid, até zerar totalmente, onde você não vai usar a rede. Mas, aqui você tem a vantagem de não fazer investimento nenhum, correr risco nenhum. Apesar do que a energia solar fotovoltaica é um sistema bem confiável, os equipamentos normalmente, os principais do mercado, são de qualidade, são de garantia e é quase que impossível perder um investimento desse. Lembrando que você vai consumir energia pelo resto da vida. Mas, está aí as 5 opções, basta agora você escolher e ver qual que melhor se adequa à sua condição ou à sua unidade ou ao seu apartamento. Beleza? Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários, que eu estou sempre analisando e respondendo na medida possível. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vejo vocês na próxima. Um forte abraço!